Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar Simbora! O nosso santo bateu O amor dessa vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor dessa vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Simbora no reggae! E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor dessa vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor dessa vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Tá legal? Woo!